E olha, diferentemente do que muita gente pensa, para você se tornar um analista master de licitações, trabalhar da sua casa, faturar acima de R$10 mil por mês, o primeiro ponto é que não há um pré-requisito na questão da escolaridade. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa necessariamente ter diploma na faculdade, no curso X, no curso Y. Aliás, não é isso que vai fazer a diferença na sua carreira e não é isso que vai te levar a ter resultados para além dos R$10 mil por mês. O que faz a diferença, sim, é a estratégia certa no momento de participar da licitação. E quando eu falo estratégia aqui, eu não estou falando passar a perna em ninguém, molhar a mão de ninguém, não é nada disso. É simplesmente você ter um conhecimento, tanto da parte do analista de licitação, quanto conhecimento também da rota do comprador, o que o órgão pode ou não pode fazer, porque é esse conhecimento que vai te dar toda a clareza e os equipamentos necessários para você conseguir analisar um edital, entrar com uma impugnação, fazer um recurso administrativo, eliminar concorrentes que participam da licitação de uma forma equivocada e acabam cometendo erros fatais. Talvez você não saiba, mas mais de 95% de quem trabalha ali com licitações são pessoas totalmente despreparadas, trabalham sem profissionalismo, trabalham como amadores, como aventureiros. E aí que entra o analista master de licitação, que na verdade é menos de 5% de quem está trabalhando atualmente no mercado, que são as pessoas realmente preparadas com a melhor técnica para não apenas participar da licitação, mas para ganhar a licitação e aumentar significativamente o número de licitações, o número de dispensa que você vai ganhar trazendo esses resultados tanto para a sua empresa, para você que é o analista master empresário, quanto para os seus clientes, para você que é o analista master que representa os seus clientes, que não quer abrir uma empresa. E nesse contexto, qualquer pessoa consegue ser analista de licitação trabalhando de duas formas, tá? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho, existem basicamente 3 formas de você trabalhar. A primeira é quem quer, Flávio, eu tenho um MEI, eu tenho uma MEI, eu tenho um EPP e eu quero vender meus produtos, meus serviços para o governo. Esse é o analista master que a gente chama do analista master empresário. Ele é o seu próprio analista, ele participa das oportunidades, representando a sua própria empresa. E a segunda forma, que é o analista master que não quebra empresa e ele representa empresas de clientes. Então veja só, essas duas formas de participação, não há pré-requisito nenhum em relação à escolaridade, a diploma de faculdade, a pós-graduação. E como eu disse, não é isso que vai fazer a diferença. Eu, em 23 anos atuando nessa área, cansei de ver advogados que foram ali para o campo de batalha, unicamente com os ensinamentos da faculdade, os ensinamentos de uma pós-graduação, e que na prática não conseguem ter resultado. Participam de muitas licitações, mas não conseguem ganhar. Muitas licitações perdem muito tempo, perdem muitas licitações para os seus clientes. Então não é isso que faz a diferença, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu sou advogada, e na faculdade eu não aprendi nada sobre licitação. E depois disso, ainda eu fiz muitos cursos, eu li muitos livros, mas quando a gente tentava aplicar aquela teoria jurídica na prática, a coisa também não funcionava. E eu demorei muito para verificar que a forma aleatória pela qual eu estava me preparando para participar das licitações, simplesmente não funcionava. E eu só comecei a ter resultados para além dos 10 mil reais por mês, quando eu efetivamente criei o método do analista master de licitações, que eu chamo do GPS, do analista master de licitação, que vem com todos os fundamentos, os pilares, que realmente fazem o aluno realmente comprometido alcançar o patamar acima de 10 mil reais por mês. E basicamente são três pilares que a gente trabalha. O primeiro pilar é o direito administrativo para leigos, uma linguagem totalmente mastigada, mas que prepara o aluno de forma técnica, de forma jurídica, para que ele consiga, então, adquirir ali familiaridade com os termos necessários, e que ele consiga, então, pegar um edital, analisar um edital com propriedade, elaborar uma impugnação, elaborar um recurso. Olha, ninguém está aqui falando que você vai ter que fazer uma faculdade de direito, estudar 5, 8 anos, nada disso. Eu trabalho com os meus alunos com um módulo de direito administrativo, onde a gente mastiga mesmo todo o conteúdo que você precisa saber, ali em cerca de 4 ou 5 horas, mastigado para que o aluno realmente consiga aplicar aqueles conceitos de forma prática, de forma intuitiva, sem o juridiquês, sem a linguagem difícil. E isso vai trazer excelência, é claro, no trabalho. Isso muda o jogo em muitas licitações, quando comparado com uma outra pessoa que não tem esse conhecimento, que não sabe analisar um edital, não sabe verificar se aquela é uma boa oportunidade, não é uma boa oportunidade, sente limitações para fazer uma impugnação. A limitação que você sente para trabalhar, para fazer uma impugnação, para fazer um recurso, é a ausência de conhecimento da rota do direito administrativo e também do segundo pilar, que é a rota do comprador. Esse é o segundo pilar que eu trabalho, o GPS, dona lista de licitação, porque não adianta nada você conhecer só o seu lado da mesa, você conhecer só o seu lado, saber juntar as documentações, saber entrar na parte de proposta, saber dar lances, isso vai dar muito pouco resultado. Você vai participar, você consegue participar, mas não garante nada que você vai ganhar a licitação e nem que você vai ter um número significativo de licitações vencidas. Agora, quando você aplica a rota ali do analista, a rota do comprador e a rota do direito administrativo, você tem todos os pilares para conseguir excelência no seu trabalho, porque você, a partir daí, você consegue identificar quais são os erros, quais são os pontos cegos que tem naquele edital, quais são os pontos cegos durante o julgamento da licitação, quais são os erros que os meus concorrentes cometeram, analisar estrategicamente os meus concorrentes, e tudo isso de uma forma autônoma, de uma forma intuitiva, de uma forma que, eu sempre falo, eu sempre gosto de brincar muito com os meus alunos, não interessa nada você depender da Flávia futuramente para alguma coisa. O meu objetivo sempre é formar o aluno de forma completa, para que ele tenha autonomia quando ele for trabalhar com licitação, não sinta dificuldade, para que ele consiga, ele mesmo, com as suas próprias pernas, construir os seus recursos, construir as impugnações, e lógico, isso não é de um dia para o outro, você não vai aprender isso de um dia para o outro, isso leva um tempo. Aqui, junto com os meus alunos, a gente tem uma estimativa entre 30 a 60 dias, o aluno comprometido, que vai dispor ali pelo menos de uma hora por dia, para que ele consiga esses subsídios necessários, aplicando o método, passando pelos módulos, e aí ele consegue, então, ter essa maestria, essa excelência no atendimento, quando ele vai participar das oportunidades, não de forma passiva, mas de forma ativa, isso é, participar de forma passiva, é você ir lá, entrei no sistema, cadastrei minha proposta, agora vou rezar para dar certo. Isso não funciona, não em licitação. Agora, o que funciona? Realmente, é você participar de uma forma ativa, é você já ir verificar quais são os erros do edital, já se posicionar com uma impugnação, já analisar estrategicamente seus concorrentes, já se posicionar com recursos que realmente vão eliminar aqueles concorrentes que estão cometendo erros fatais, erros esses, muitas vezes, que estão ali num ponto cego que nem mesmo o julgador daquela licitação, o pregoeiro conseguiu identificar e você, dominando a rota do comprador, consegue identificar esse erro, consegue eliminar ali seus concorrentes. Então, tudo isso vai contribuir para que você acelere o seu patamar, chegando muito mais rápido ao patamar de um analista master e faturando acima de 10 mil reais por mês. Então, trabalhando dessas duas formas, tá? Seja representando a sua própria empresa ou representando a empresa de clientes como analista master realmente autônomo, não há pré-requisito quanto à questão de escolaridade, você não precisa ser advogado, contador, nada disso, tá? Flávio, fui buscar uma vaga de emprego e eu vi que na vaga de emprego eles estão exigindo faculdade em determinada área. Isso não tem a ver com a carreira do analista de licitação, isso tem a ver com as vagas que aquela empresa privada incluiu quando ela vai contratar alguém. Veja, se eu vou abrir uma vaga aqui, eu quero chamar alguém para trabalhar comigo aqui, eu que vou colocar qual é o perfil que eu quero e dificilmente eu colocaria que eu precisaria de alguém formado em direito. Muitas vezes, eu iria buscar por alguém na área da tecnologia de informação, porque eu tenho extrema dificuldade aqui de mexer com os computadores, de arrumar os computadores quando acontece alguma coisa. Então, quando a Flávia pensa em contratar alguém, a Flávia é que vai colocar ali as regras, tá? Então, quando você vai buscar uma vaga de emprego, aquela empresa que abriu aquela vaga, ela coloca as regras que ela quiser. Se ela quer que a pessoa fale inglês, se ela não quer que a pessoa fale inglês, se ela quer que a pessoa... Ela vai colocar as regras e, inclusive, aí pode ter uma regrinha a respeito do diploma da faculdade. Mas veja só, se você realmente quer escalar rapidamente a sua carreira como analista massa ou de licitação, a vaga de emprego é a forma mais lenta possível. Eu quero que você imagine que a gente está falando de duas oportunidades imediatamente aplicáveis que você consegue muito mais rapidamente escalar o seu patamar para cima de 10 mil reais por mês. E olha, não é que eu não tenho nenhum estudo de caso, nenhum aluno que não seja CLT, que não esteja numa empresa contratado pelo regime CLT como analista massa ou de licitação e que não tenha esse resultado. Tem sim, eu tenho muitos alunos que estão numa vaga CLT como analista massa ou de licitação, isso é, a empresa contratou eles ali como analista massa exclusivo e que já tem um faturamento muito além dos 10 mil reais por mês. Muitos que estão numa vaga de emprego e concomitantemente também realizam um trabalho como analista massa e autônomo representando clientes e que também estão faturando acima de 10 mil reais por mês. Mas, o que eu estou dizendo para você é que dependendo ali da forma pela qual você quer atuar, você consegue direcionar a carreira para a forma que mais se adeque à sua rotina, às suas necessidades e trabalhando como analista massa que representa a própria empresa ou que representa empresas de terceiros, você consegue escalar mais rápido e chegar mais rapidamente ao patamar dos 10 mil reais por mês. Deixando isso daí claro, tá? Quem que pode ser analista massa ou de licitação? E agora eu vou afirmar para você que qualquer pessoa, qualquer pessoa pode se tornar um analista máster de licitação. Mas presta atenção, eu não estou falando aqui que é fácil e você nunca vai me ouvir falar em nenhum dos meus conteúdos que é fácil se tornar um analista máster de licitação que de um dia para a noite você vai começar a cair do nada 10 mil reais na sua conta sem você fazer nada. Não, não é fácil, mas sim, existe uma metodologia que serve para qualquer pessoa, qualquer pessoa realmente comprometida que seguir, que aplicar, consegue esse tipo de resultado acima dos 10 mil reais por mês ou já consegue logo nos primeiros 30, 60 dias já iniciar tendo os seus primeiros resultados monetários como analista máster de licitação e tudo o que você precisa, quais são os requisitos. O primeiro, o ponto mais forte do requisito aqui é o comprometimento. Comprometimento, porque a gente sempre tem duas escolhas, você pode escolher conveniência ou você pode escolher comprometimento. Então quem escolhe a conveniência escolhe a zona do conforto, escolhe o caminho mais fácil, escolhe quando as coisas começarem a ficar difícil, reclamar, desistir, deixar para lá.